E aí, já caiu a ficha por aí de que viramos o calendário? Pois depois de dois anos de restrições por causa da pandemia, o público lotou novamente a praia de Copacabana para acompanhar a tradicional queima de fogos. O Ano Novo foi recebido com show no céu de várias partes do mundo. O Ano Novo começa a chegar pelas nações da Oceania, à frente 16 horas do horário oficial de Brasília. A queima de fogos na Baía de Sidney, na Austrália, é um dos espetáculos mais icônicos aguardados pelo planeta. Em Hong Kong e na Ásia, a silhueta dos prédios modernos ajuda a transformar a queima de fogos na Baía Vitória num show especial. As luzes se refletem nas águas e fazem as boas-vindas ao Ano Novo um momento mágico. Em Bangkok, capital da Tailândia, os fogos também trouxeram esperança para a multidão que esperou a chegada de 2023. A passagem indiana em Dubai quebrou dois recordes durante os 12 minutos de espetáculo. Um show de 670 drones com desenhos a mais de mil metros de altura. Eles escreveram a frase mais extensa no ar, usando multidrones. Na França, a principal avenida de Paris, a Champs-Élysées, se transformou em muitas cores. Uma multidão enfrentou o frio para ver a explosão de fogos no Arco do Triunfo. Na Times Square, coração de Nova York, a tradicional bola de cristal fez a contagem regressiva para dar as boas-vindas ao Novo Ano. E no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas celebraram a chegada de 2023 no Rio de Janeiro. Em Copacabana, 2 milhões participaram dos shows e assistiram ao espetáculo dos fogos de artifício. E no Brasil.